Dica de cinema dessa semana com ele, Al Pacino, com o filme Não Olhe Para Trás. Olha só o elenco, Al Pacino, Ennett Bane e Bob Kennebane. Direção de Dan Fogelman, um filme de drama distribuído pela Imagem Filmes. O filme conta a história de um músico que não vive seus melhores dias, servido por Al Pacino. Descobre uma carta escrita para ele por John Lennon Yoko Ono em seus tempos de juventude e que ele nunca havia lido. Essa mensagem inspiradora motiva o embarcar em uma viagem para reencontrar seu filho biológico. Não Olhe Para Trás. No way! Se você não surpreende a cara de um homem meu age, você vai me dar uma heart attack. Você lembra de um entrevista quando você era um criança? Chime Magazine. Você escreveu como Lennon, mano. John Lennon read it e ele escreveu a letra em 1971. Can você acredito? Quer dizer, Dani Collins, stay true to yourself, stay true to your music. Meu número de telefone é abaixo. We can discuss this. I'm a joke. I haven't written a song in 30 years. You're having a breakdown. I'm broken. Ain't nothing left to break. What would have happened if I got that letter when I was supposed to? I want to cancel the rest of the tour. I need a plane. Jersey. Oh, welcome to the Hilton. Look who it is. I see. So you're staying indefinitely here? Are you on drugs? Currently or in general? Currently. No. Dinner? You're asking me to dinner? I think so. I'm going to have to decline. You're not a friend? Currently or in general? In general. No. But we have good patter. Live in New Jersey. I'm meeting someone for the first time. How do I look? Well, you look slightly ridiculous. Nah. See you at seven. No, you won't. You'd expect it to be easy meeting your grown son for the first time. Hello. Hello. Why are you here? I'm just making some changes in my life. In a few minutes, my husband's going to walk through that door and this will be the last time I ever see you. You have every right to be angry. I don't care enough to be angry, okay? Nice to meet you. Have a good life. Family can be messy, but you shouldn't give up. I agree. Dinner tomorrow? Good night, Danny. I haven't written anything in a long time. You're nervous? Yes. I love that. You know, I've spent my entire life trying to become the man that you aren't. I don't know what to say. I don't need you to say anything, man. I just need you to leave. You're going to have to deal with it because I'm here. When we all shine on At the moon and the stars and the sun You can't buy redemption. Dinner tomorrow? You know what I like about you? You never give up. Some dinners are worth fighting for. When we all shine on Desde maio tem Paulo Gustavo no Vamos ao Teatro com Cine Cultura. Paulo Gustavo retorna com imenso sucesso a São Paulo no seu espetáculo 220 volts no Teatro Procópio Ferreira. Temos ótimos lugares reservados E vale a pena conferir o vídeo que eu vou rodar para vocês agora. Temos ótimos lugares. 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 Acontece dia 23 de maio o grupo do Vamos ao Teatro com Cine Cultura com Paulo Gustavo. Ingressos e transportes inclusos, então entre em contato no 4411 2422 ou 44023146 ou 975408492. Vamos ao Teatro com Cine Cultura, Apoio Cultural, Tripstância Videolocadora, Mercantil Volkswagen e Viação Atibaia. Cine Cultura Cine Cultura Cine Cultura Cine Cultura Cine Cultura Cine Cultura Cine Cultura